Todo swing da Black Music com Wes Ventura. E aí, Wes, beleza, mano? Tudo na paz, Henrique. Tranquilidade, satisfação, viu? Muito bom estar aqui, satisfação imensa a mim também. Toda essa joelha disseram que não viram, mas no espiar dos olhos invadiu os seus ouvidos. Pode criar, mãe, minha preta, meu suor é o meu truco. Minha voz é escopeta, derrubar todos os muros. Escureceu e o tempo tá pra nós. Estamos suave, desfile em bancar, todas as pretas, indígenas, sem medo ou emprontês. A lua brilha mais tanto que o sol, dava pra ver sua cara de paia. Escureceu e o clima pra nós tá suave. O vermelho dos meus olhos, cansados de acreditar que a lágrima vem como um colo de mãe para nos cuidar. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Nosso tatar aqui nos diga, na lua tá uma beleza. Escureceu e o tempo tá pra nós. Estamos suave, desfile em bancar, todas as pretas, indígenas, sem medo ou emprontês. Mesmo que todo palma acima dessa terra, o homem afronte a natureza que te nutre. Nada passar batido ao meio essa guerra. Eu quero ver quem tem peito pro front. Se tem amor, pode chegar que a gente apela. A todo tipo de expressão e liberdade. As entidades que nos guiam nessa selva. Nos livrando de toda inveja e maldade. Pedra da pleca, Pedra da pleca, Pedra da pleca, Pedra da pleca. Toda essa rua lhe disseram que não viram mais o espiar dos olhos e invadiu os seus ouvidos. Pode criar minha preta, meu suor, meu trufo, minha voz é escopeta, derrubar todos os muros. Escureceu e o tempo dá pra nós. Estamos suave, desfile em bancar, todas as pretas, indígenas, sem medo ou emprontês. Perce, queria que você começasse falando como é que você veio parar em Curitiba. Porque eu tô ligado que você é lá do interior de São Paulo também, que nem eu. Mas você é lá de Barretos, né? Isso. Veio pra cá já faz um tempinho. Tô aqui em Curitiba faz sete anos, bicho. E Curitiba apareceu na minha vida de uma forma muito maluca, espiritual. Uma mulher simplesmente apareceu na rua e falou pra mim que ia aparecer Curitiba na minha vida. E menos de uma semana já tá me mudando pra cá. Mas apareceu assim o negócio, ela vem pra Curitiba. Uma senhora conhecida, mãe de uma amiga minha. Resumindo aqui tudo, né? Eu vim parar aqui porque esse é o caminho mesmo que tá escrito pra mim. Desde sempre Deus escolheu isso pra mim. Porque eu sou uma pessoa que desde molequinho sempre fui muito apaixonado por música. Então essa pessoa, quando ela apareceu, ela só tava me dando um toque de coisas passadas que eu precisava fazer, que era ir embora e correr atrás do meu sonho, que é ver da minha música, que é o que eu tô fazendo hoje em dia aqui, né? E aí Curitiba também chega com mais oportunidade pra você, né? Sim, Curitiba foi... eu não tenho palavras pra agradecer, né? Como a cidade me abraçou. Porque quando eu cheguei aqui em Curitiba eu resolvi fazer arte de rua. E comecei tocando nos ônibus. Quando eu vi eu tava tocando na rua. Aí quando eu vi eu já não tava tocando na rua mais. Mas não por vontade própria, mas por questões de proibições do prefeito Rafael Greca que proibiu. Mas isso me ajudou a desenvolver muito mais ainda, né? No mercado e hoje eu tô aqui e agradeço demais Curitiba. Então eu não tinha essa versatilidade na minha cidade, né? Chega uma hora que fica pequeno e é uma cidade do interior mesmo. Então eu já fazia alguns anos ali que eu precisava me movimentar pra minha arte aí alcançar... E empurraram assim, vai. Isso, pra minha arte alcançar novos públicos, né? E é isso. Eu acho que fez sentido tá aqui. Cara, e essa parada de tocar na rua, assim, eu acho muito interessante. Porque é uma experiência totalmente diferente. Porque a galera vai, troca ideia, interage. Que experiência que você conta pra gente de tocar na rua, assim? Ah, bicho, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando eu digo a respeito do lance de vir pra cá, né? Essa questão espiritual, que essa pessoa que apareceu na minha vida e praticamente profetizou alguma coisa. Porque eu acredito que o artista, ele tem muito poder de trazer a cura mesmo pras pessoas, se ele souber o que ele tá fazendo. Então, pra mim, é uma coisa... Uma coisa sóbria quando você sabe o que você tá fazendo. Depois de três anos tocando na rua, eu já tinha essa sobriedade e noção do poder que a arte de rua tinha sobre as pessoas. Então, eu posso dizer que eu vivi muitas coisas lindas, também muitas coisas pesadas, mas muito mais coisas belas. Eu tenho muita vivência, muito carinho por todo mundo que colocou dinheiro no meu chapéu, que parou pra assistir meu som. E não tenho nem palavras pra agradecer, sabe? Porque são essas vivências que, na verdade, fazem sentido pra mim, sabe? Fazer eu continuar cantando. Pra você ter ideia, tiveram pessoas que passavam por mim, já ouvi depoimento de gente que tava indo cometer suicídio, coisa pesada. Nossa. E eu tava ali cantando uma música que fez sentido na vida dela e mudou o caminho dela. Então, eu acredito que eu tenho o poder de mudar vidas, né? É a música que tem esse poder. Eu sou uma ferramenta e eu tenho noção disso. Então, eu acho que a gente tem um poder muito grande quando a gente tem... Se você estivesse na rua naquela hora, né? Se você estivesse tocando só em casa fechada, né? Quem sabe o que é... O cara não ia ter acesso, né? Que eu acho que é uma outra coisa muito interessante. O lance de você estar na rua, pessoas que estão passando ali do dia a dia mesmo, que de repente não tem o costume de frequentar uma casa de show, uma casa noturna. Principalmente isso foi a coisa que mais me incentivou, porque eu já via uma oportunidade de materializar a minha renda tocando na rua, mas primeiramente eu queria estar realmente impactando a vida de pessoas como eu, de favela, de comunidade, que não têm acesso às culturas que elas deveriam ter, né? Que é a cultura nossa, que é a cultura do povo preto, cultura do povo indígena, que hoje em dia a gente vê fechada em museus e fechadas em casas de shows e tal, shows caros, que a pessoa tem que pagar 250 reais pra ir num teatro pra assistir o show de alguém. Não, a gente estava ali na rua dando acesso a essa cultura que é nossa e lembrando essas pessoas de que é delas essa cultura. Então essa é a coisa mais importante pra mim na rua. Você trouxe uma pauta muito legal, que é exatamente isso, né? É o acesso real do povo à cultura, né? Porque esse povo deveria ter esse acesso desde sempre, né? Mas o artista de rua existe por isso, a gente é tão mago das ruas por isso. Porque a gente consegue ainda trazer uma artista invisibilizada de 1970, hoje tocando na rua, tipo Sônia Santos, que é uma grande referência, Sérgio Sampaio. São pessoas que, não vou dizer apagada, mas são a contracultura. E estão aí, é a música brasileira e a gente, muitas vezes na rua, tem esse poder de ainda estar trazendo essa enciclopédia, né? Da nossa música. Muito massa, cara. Muito massa. Queria que você encerrasse falando um pouquinho dos próximos passos, porque eu sei que você tem um monte de coisa pra sair do forno, inclusive as músicas que você tocou ainda vão ser lançadas, né? Que você tocou aqui. Sim. A gente meio que depositou, né? Esse spoiler. Acreditamos nesse spoiler porque estamos gravando um disco e não são as duas músicas que estão no disco, mas uma delas está no disco e é uma música que eu tenho muito carinho. E eu posso dizer que, além do disco, estão vindo grandes shows, clipes, festivais e as coisas só vão melhorando, né? Porque a gente só consegue andar pra frente. A gente nunca pra trás. A gente vai de pouquinho em pouquinho, subindo os degraus e a gente vai caminhando, vamos criando estrutura, dividindo funções, aumentando a equipe pra parada ficar mais bonita. Então, o que eu posso prometer pra essas pessoas é qualidade de... qualidade artística, qualidade musical em tudo que a gente está fazendo. Tem muito carinho. As pessoas envolvidas são pessoas queridas, pessoas que eu tenho muito apreço. Então, eu acho muito importante trazer isso, que a gente é uma família. Então, além de mim, além das composições que eu trago, tem essa energia fraternal. A banda está redondíssima, assim, e dá essa energia mesmo. Você falou da música que você está trazendo nova, né? Pra essa apresentação aqui no Sua em Prosa, que é só pra nós dois, né? E ela tem uma importância diferenciada aí pra você. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dela. Pô, é uma coisa muito engraçada, porque eu sou compositor desde os meus 13 anos de idade e eu sempre compus falando de amor coletivo, de muitas coisas, né? Tipo, política social, coisas da minha rotina mesmo, como artista de rua e tal. E eu estava no momento, né? A gente estava na pandemia e tal. E eu estava passando por um momento de reflexão interna e queria falar a respeito de amor. E eu descobri que eu nunca tinha falado do meu amor mesmo, pessoal, sabe? Vida íntima. E aí, quando eu compus essa música, eu descobri que falar de amor, quando se trata de um corpo negro, um corpo indígena, é uma coisa muito séria. E é muito, muito mais além de só viver as flores e as belezas, né? Porque a gente carrega as nossas mazelas, que a nossa pele carrega. E eu cantei ela e nela eu falo a respeito de meter fogo nas estátuas dos coronéis mesmo, racista, que fizeram chacina com os indígenas e com os negros. E eu lembro que depois de eu ter cantado a música, eu peguei meu celular e estava bombando de mensagem. Bombando de mensagem. Isso fazia quase umas duas, três semanas que eu tinha composto essa música. Aí, quando eu vi o galo, o galo de luta, o mano do corre, da luta mesmo pela comunidade, ele tinha acabado de botar fogo numa estátua de Borba Gato. Então, esse marco de eu sentir a arte se materializando e acontecendo na minha frente, sabe? Foi a primeira apresentação da música e falei, caramba, sabe? Tipo, essa coisa do poder, eu acredito que caramba, a gente está mesmo vendo as coisas e estamos juntos. Essa energia, ela está caminhando junto mesmo. Então, essa engrenagem, eu acho essa música muito mais importante socialmente falando do que o amor que eu estava querendo falar, o meu sabe que é o refrão da música. Ou seja, ela é maior ainda, acabou que eu buscando e tentando compor a música, falando de uma parada íntima minha, eu acabei falando de uma coisa muito mais importante do que só a minha vivência como homem negro. Eu acho que é por isso que ela tem essa importância. E ela é uma composição minha, letra minha, quando eu recebi um beat do meu amigo Samuka, que é um cantor, compositor, dançarino, multiartista lá do Rio de Janeiro. E foi a composição mais sincera que eu fiz na vida, que eu compus ela na hora, um beat maravilhoso que ele mandou. Obrigado, Samuka! E eu compus ela de uma vez, do jeito que eu escrevi ela, ela ficou. Então, eu acho muito importante. É massa, cara, você ter orgulho do seu trampo, assim, cara. Isso é importantíssimo, assim, porque está legal, cara. Tem que ter orgulho mesmo. A gente tem que se orgulhar, porque são vários anos para materializar essas músicas, né? Com certeza. A gente está aprendendo muito com o Gil, que o Gil diz que a composição nada mais é do que o exercício, né? Então, agora eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu acredito muito no poder da minha palavra, no poder dessas músicas, de tocar outras vidas além da minha, de representar outras vidas além da minha. Então, eu acho que essas duas músicas carregam muito essa força de empoderamento, de libertação também. Maravilha! Eu acho que você tenha muita força, então, cara, na sua caminhada aí. Brigadão! Achei, meu querido! Obrigado! Valeu! Você também! Só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando a nós. Só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. Tanta pancada bom do dar, o preço é caro pra pagar. Cê é louco, há meses mó neurose, quando é que isso vai passar? Quero sair e voar, brindar a liberdade, romper as barras e as ruas dessa cidade. Pois tá difícil distinguir o abismo e o céu desse lugar. Lá fora o mundo tá feroz, mas somo cria, nós empate. Vamos tomar o que é nosso por direito. Felicidade, amor, dinheiro e respeito. Like mal com luto de punho serrador. Pronto pro embate, tamo preparador. Enquanto fingem não nos enxergar, tamo no fogo corrigindo a história. Derruba a estátua desse coroné que escravizou nossos adepaçados. Só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. Só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. Nega, cê sabe me fazer feliz. Como é que alguém pode me ler assim? Sabe da dor por trás do riso bobo. Por isso é a dona dessa porra toda. Deixei olhar, foca agora em mim. Um nego chave que te quer assim. Desse seu jeito original e sem morragem. Vamos romper agora o mapa na loucura. Cura, cura. Se até loucura termina com cura, baby. Então procura. Procura. Só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós só pra nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. A nós dois cantar a sós no quarto, nos brindando. Obrigado.